Estamos aqui em Dayatuba, São Paulo, em mais um projeto que está tendo a beleza que só madeira de verdade consegue ter. Olha só como esse projeto aqui usou em abundância os ripados da Macau, no forro, na varanda, nos corredores, tudo isso na espécie de angelim ouro, também conhecido como angelim margoso. Está trazendo uma beleza incomparável para esse projeto aqui. Um detalhe muito interessante é que vários construtores de casas profissionais estão utilizando a madeira porque perceberam que as casas que utilizam madeira são mais valorizadas e vendem mais rápido. No caso aqui, o cliente é final mesmo, comprou o seu material na Macau, a gente fez o transporte, entregamos. O instalador está super satisfeito com a qualidade do nosso produto. Vou mostrar aqui para vocês, principalmente por um fator que às vezes passa muito despercebido, que é a facilidade de encaixe. Olha só, uma régua de 3 metros sendo encaixada facilmente com a beleza do acabamento que a gente consegue dar pelas nossas máquinas. Fica lindo demais, olha. Cliente feliz e a gente mais satisfeito ainda, porque a gente gosta disso, de ajudar você a ter beleza que só madeira de verdade consegue entregar. Quer saber um pouco mais? Conversa com um dos especialistas da Macau. A gente fica feliz em ajudar você a escolher a madeira ideal para o seu projeto.